Olha só, em Brasília o projeto de lei quer proibir o consumo de cigarros em praias por todo o país. A Danila Bernardes explica melhor essa situação. É um projeto que causa grande impacto no Estado, porque Santa Catarina tem o maior número de praias com a bandeira azul do país. São 16. Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados por uma parlamentar de São Paulo. E ele pede exatamente o que? Que sejam proibidos o uso, o consumo de cigarros, também de cachimbos, de charutos, qualquer produto dessa área, seja derivado do tabaco ou não, inclusive aqueles cigarros eletrônicos que viraram febre do país, que seja proibido em praias que tenha a certificação ambiental. Uma dificuldade com relação a isso, caso vire lei, é que hoje não existe muito rigor e exatidão na identificação das praias com esses selos. Então, ficaria complicado saber se a regra vale ou não naquele local. Para conseguir esse selo, é preciso atender alguns requisitos de qualidade, como ter uma água de excelência e locais para descarte de lixo, separando para reciclagem e vários outros. Esse projeto de lei foi apresentado no mês passado, mas ainda tem que seguir todo o trâmite de comissões específicas sobre o assunto, votação no plenário da Câmara e Senado e sanção do presidente da República.